Olá, estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado pela sua audiência e a todos do Estado que acompanha essa programação da TVA aqui, nosso muito obrigado. Hoje nós temos um tema que eu acredito que nós precisaríamos de uns dois programas aqui para conversar sobre o que diz respeito às separações, os problemas de relacionamento das pessoas. Este é um tema que realmente requer um psicólogo, por isso nós convidamos para a conversa de hoje o senhor Alejandro Alok, que é psicólogo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua boa vontade de vir aqui e nos esclarecer um pouco e nos ajudar um pouco essa questão dos relacionamentos que realmente nos dias de hoje acho que é uma das questões mais palpitantes, que mais interessam as pessoas. Nós vamos ver um pequeno vídeo ali, gostaria que o senhor acompanhasse conosco e depois nós continuamos a conversa para que o senhor possa nos esclarecer alguma coisa. Vamos lá. Casamento, palavra que na teoria deveria ser sinônimo de amor, confiança e muito respeito. Só que na prática nem tudo parece ser tão perfeito. Eu acredito que hoje em dia o pessoal já nem casa mais por amor, às vezes até por conveniência, por solidão, então um relacionamento assim eu acho que não tem muito futuro. E diante de tantos problemas conjugais, fica a pergunta, o que é preciso para um casamento durar a vida toda? Um precisa confiar no outro, respeito, cumplicidade, isso, basicamente isso. Qual o principal? O principal é a confiança. Teoricamente os jovens já sabem como manter um casamento feliz pela vida inteira, mas na prática a tarefa pode ser um pouco mais difícil. Maria e Gentil tem bastante experiência no assunto. Em novembro de 2015 eles irão comemorar 50 anos de casados, mas ao todo são 55 anos de história juntos. Era o jeito dele, ele tinha um jeito que chamava a atenção da gente. Ela era um cara diferenciado. Era um bobo alhão. O que que tu fez para ela se apaixonar? Conversei legal com ela, né, quando tem uma história... É, parece que por aqui, além do carinho e do respeito, o bom humor é a peça fundamental do casamento. A longa caminhada desses 55 anos mostra que a vida é feita de sorrisos e de romantismo. E quem disse que não é preciso de muito, muito amor? Eu queria dizer que eu amo ele, né, e que pretendo sempre continuar amando, ser fiel e fazer tudo que eu posso de bom para ele, que ele merece. É o amor da tua vida? É o amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida. Muito, muito bacana você ver isso. e a gente fica vendo essas coisas, fico imaginando se daqui 30 anos nós vamos ter ainda casais comemorando tanto tempo de casamento, né? Porque esse casal, por exemplo, está comemorando 50 anos. Eles são do tempo lá de trás que havia uma cultura de respeito e a mulher separada, inclusive, era vista pela sociedade como uma pessoa, né, onde já se via separada, ficava até, né, hoje em dia as coisas mudaram bastante. O que que os, por que o senhor acha que os casamentos estão hoje, não estão tendo aquela, aquela durabilidade que se tinha antes? Bom, a princípio, assim, falando do que como era antigamente e agora, a cada geração eles vão modificando, vão tentando aprimorar, né? Então, o que não funcionou antes, está tentando se arrumar na geração seguinte. Então, na geração seguinte, como na geração deles não havia possibilidade de separação, na geração seguinte começou a haver possibilidade de separação. Só que na terceira geração, depois dessa, já a separação se torna uma coisa um pouco banal, né, onde qualquer motivo, só que isso traz consequências sociais, tá? Porque a sociedade se estrutura em cima da família, do núcleo familiar. Então, os filhos que crescem dessa situação de separação, ou de pais que nunca se casaram, eles não querem que os próprios filhos passem por isso. Então, é uma coisa que ao longo das gerações vai ir se arrumando. Essa desestruturação que a gente vê hoje da família como um todo, né? Porque o relacionamento, ele não se limita só ao casal. O relacionamento, vamos dizer, familiar. Sim. Essa desestruturação toda se deve exatamente aqui. O senhor entende que isso tem a ver com os tempos modernos de hoje, por conta das liberdades de hoje, ou alguma outra coisa? Olha, primeiro eu vou te explicar o casamento como funciona, e depois eu vou te explicar o que está acontecendo no momento atual. Então, o casamento é uma... ou relação conjugal, é uma relação onde a gente está exposto totalmente ao outro. É uma coisa muito íntima, onde tu tem que expor todas as tuas falhas, e o outro tem que suportar as tuas falhas. E isso é o que mais dificulta o relacionamento. Então, porque em tu expor todas as falhas, tu também está querendo te arrumar, está querendo te consertar, em função do interesse que tu tem pelo teu parceiro. Como eu falava na reportagem, tem que ter amor, para poder suportar as falhas do outro por um tempo, por algum tempo, para que ele tente se arrumar. Será que por conta da liberdade que existe hoje, a separação é mais fácil de acontecer? E antes, poderia acontecer, mas por conta da cultura e tudo mais, o casamento acabava virando um casamento de fachada. Muitas vezes a pessoa não suportava o parceiro, mas ficava com ele por conta da sociedade, por conta da cultura. Então, você não via tantas separações. Hoje, vê porque o mundo está mais moderno, não deu, sai fora, vou cuidar da minha vida. Será que é por conta disso também? Hoje em dia, as pessoas são mais egoístas, pensam mais em si mesmas, no bem-estar próprio, e não tem essa tolerância de suportar as falhas do outro. Como eu te digo, no casamento, onde a gente tem que suportar do outro, e o outro tem que suportar as tuas, precisa de muita honestidade, muita paciência, e isso vai trazer um crescimento pessoal. A questão das redes sociais e a internet, isso tem colaborado também, senhor? Sim, tudo isso colabora, porque é usado de forma egoísta. Eu vou no meu interesse e esqueço da relação, não priorizo a relação, vou no meu interesse individual. Mas tudo isso, eu acho que, como eu te digo, é um crescimento ao longo do tempo social. A mulher era muito reprimida naquela época antiga, hoje em dia há mais liberdade, só que essa liberdade está se passando um pouco, então as pessoas abusam um pouco da liberdade. Eu tenho aquela história do ficar hoje, o menino, eu vejo meu neto, tem 20 anos, ele não namora, ele fica, ele é um ficante. Meu neto é um ficante. Ele hoje está com uma menina, fica um tempo, ela também na mesma proporção, agora ele está com uma que inclusive mora, ficam meio juntos, aí passa dois, três meses, cansou, aí vou tocar a vida, vou arranjar outro. Isso depende da idade, não sei que idade tem teu neto. 20 anos. É, mas da idade que ainda eles estão experimentando se relacionar. Estão fazendo um test drive. É, estão... Na fase do test drive. Exato. Estão conhecendo o corpo, conhecendo o sentimento, como ele sente, como ele se expõe ao sentimento do outro, vivenciam coisas muito intensas. Mas depois, quando isso se estende após os 30 anos, então aí tem uma alarme, né? A pessoa ficou ainda em um estado infantilizado, não cresceu, né? Nesse período. Exato. Para se manter um casamento hoje, para se manter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, né? Tem muita gente que se relaciona, vive casado, mas se suporta. Isso não é casamento, né? Para se manter um bom casamento, qual é o segredo? Onde está o segredo de um bom relacionamento duradouro? Qual é a compatibilidade sexual? Com certeza. A compatibilidade... Vamos dizer que depois de um certo tempo, o apelo sexual deixa de existir com tanta ênfase. E aí seria a química mais a nível de interesses, de objetivos. Olha, a química sexual, se realmente o casal tem química, ela não desaparece, tá? Lógico que no começo do relacionamento tem química sexual. Todo mundo tem. Geralmente tem, né? No começo está tudo o tempo. Então, assim, mas depois de um ano, dois anos, vamos montar um prazo legal, né? Se depois de dois anos ainda tem química sexual, então pode ficar tranquilo que vai durar. Ou seja, uma parte fundamental é a química, porque se não tiver química, depois do longo do tempo, a pessoa não vai querer viver frustrada sexualmente e vai acabar buscando outras coisas. E a outra parte é o interesse pelo outro, pelo bem-estar do outro. Mas isso tem que ser mútuo, é uma mão dupla, né? E ter também objetivos em comum, né? E objetivos em comum, né? Sim, se um tem uma direção, né? E outro tem outra, aí é difícil a convivência, né? Qual a maior reclamação das mulheres em relação aos homens e vice-versa? O senhor tem uma ideia assim, não? Tanto os homens como as mulheres, eu acho que há um problema de saber qual é o lugar, a mulher tem que saber qual é o lugar dela como mulher, e o homem tem que saber o lugar dele como homem. E isso hoje em dia está muito confuso. As mulheres, elas estão confusas se é papel delas ou é do homem, e vice-versa. Então, as coisas ficam muito confusas. Não é que um homem não possa exercer algumas atividades que são mais da mulher, por exemplo, a maternidade, no começo, nos primeiros anos de vida. Não é que um homem não possa exercer. Ele vai exercer de uma forma feminina, como a mãe faz. Mas depois, por exemplo, na criação dos filhos, estou falando, mas em outras atividades também. Depois, na adolescência, se precisa mais de uma atitude mais masculina com os filhos, para botar limites, não sei o quê. Então, esse é o momento do homem atuar na relação. E a mulher, na verdade, quando ela tem que atuar como adolescente, vai ter que chamar o masculino dela para botar firmeza, mas ela não tem energia atua. No seu consultório, o senhor frequenta mais as mulheres ou os homens? Com esse tipo de problema? Não, é meio a meio, 50%. Normalmente, procuram em separado ou o casal procura? Eu atendo bastante casal. Mas os casais, eu não atendo os dois juntos na sala, porque geralmente cria uma briga e eu não estou lá para assistir briga. Então, eu fico de um lado ou de outro. Então, trago um, vejo a questão de um. Depois, escuto o outro. Escuto o outro. Mas eu trabalho sobre as questões de cada um. Não fico falando, ah, teu marido está reclamando outra coisa ou tua mulher está reclamando outra coisa. Isso eu deixo para ele se arrumar fora. Eu só trabalho a questão da reclamação para ele poder, a pessoa poder trabalhar melhor essa reclamação dentro da relação e achar soluções como casal. Isso faz crescer o casal. Eles mesmos achando soluções. Eu vou encaminhando para eles mesmos criarem soluções. Para eles encontrarem a zona de conforto no relacionamento. Cada casal tem uma, é diferente. Então, por isso eu não intervenho muito nesse sentido. Porque cada casal tem um funcionamento diferente. A mesma pessoa funciona de forma diferente com diferentes parceiros. Por exemplo, um homem com diferentes parceiros, ele é parceiro a ser diferente. A situação financeira atrapalha no relacionamento? Depende dos valores morais da pessoa. Se as finanças são importantes para um dos dois e para o outro não, isso dá uma disparidade. Isso dá brigas. Quando existe um desnível social muito grande de um para o outro, isso também pode provocar uma... Os casais funcionam em equilíbrio. Os dois têm que ter um equilíbrio em tudo. Então, equilíbrio na educação, equilíbrio social, equilíbrio... Religioso também. Religioso. Todos esses desequilíbrios geram tensões internas. Então, não adianta querer dizer ah, não, eu vou abrir mão de certos valores para mim porque no fundo não vai abrir mão desses valores porque esses valores são que vêm da família de origem. Verdade. Vêm dos nossos pais. Então, a gente não pode abrir mão desses valores. Então, a gente teria que procurar a pessoa mais parecida conosco. Porque aí eu vou me sentir confortável e não vou ter que fazer um esforço para me adaptar à pessoa. Esses esforços para se adaptar são complicados no relacionamento casal. Só para nós encerrarmos esse bloco. O senhor nos dá licença um pouquinho só. Nós já voltamos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanham essa programação da TVAO, especialmente aqui o programa Espaço Cidadão. Hoje, como eu já falei no começo, nós precisaríamos de dois programas aqui para nós abrangermos bastante esse assunto chamado relacionamento. Relacionamento. Eu vou pedir licença ao senhor Alejandro, que nós temos telespectadores que também têm curiosidade e gostariam de saber alguma coisa do senhor fazendo perguntas. Nós vamos ao primeiro telespectador. Mágoas do passado podem atrapalhar uma nova relação? Mágoas do passado podem atrapalhar uma relação? O que o senhor pensa disso? Como ela fala, mágoas ficam um pouco meio genéricos, mas eu suponho que essas mágoas geram um medo. Um medo de repetir a situação dolorosa. Uma prevenção, né? Então, a pessoa, sim, fica marcada e acaba ficando com o pé atrás, não se entregando na relação, não levando, às vezes, adiante, terminando a relação por receio. Então, acaba ela mesma produzindo uma situação complicada. E essa mágoa de um relacionamento anterior ou de um namoro mal terminado. Às vezes, um namoro de criança, um namoro platônico, aquele que a gente gostava da menina lá, mas não deu bola, aquilo ficou marcado. Eu conheço uma moça que é amiga da família. Ela namorou durante oito anos. Estava na porta do casamento. E o namorado terminou com ela e se casou com uma outra pessoa. Quer dizer, e ela é solteira, hoje está com quase 30 anos. Isso é uma coisa bem típica da mágoa que ficou e o medo de enfrentar um novo relacionamento. Fica a marca do abandono. Exatamente. A pessoa fica marcada na psique dela. Então, tem que trabalhar essa marca para desfazer, para a pessoa conseguir, não só trabalhar, trabalhar no psicólogo e se expor a uma relação e ver que pode confiar. e pode se empurrar. Doutora Reisano, vamos ver a segunda pergunta do programa. Eu queria saber qual a diferença entre paixão e amor. Pode notar que são sempre jovens, que estão fazendo as perguntas. Entre paixão e amor. Bem típico para ela, da idade dela. A paixão é uma projeção do meu ideal de parceiro. Vamos dizer, eu como homem tenho um ideal de mulher e eu projeto numa namorada nova, uma pessoa nova, na qual não conheço. Começo a colocar adjetivos na pessoa que na verdade não tem. Então, depois, ao longo do tempo, ao cabo de seis, oito meses, um ano, esse contraste entre o meu ideal de mulher e a mulher real começa a ruir. Então, nesse momento, pode surgir amor ou decepção. Mas a decepção é de que a pessoa não é o que eu idealizei, mas a responsabilidade é minha. A paixão tem uma duração limitada? Dois anos no máximo. Dura tudo isso? No máximo. No máximo? No máximo. De seis meses a dois anos. Se passar de dois anos, aí pode ser amor. Se passar de dois anos, é amor. Pode tocar em frente. Aí vai embora. Mas por que tem a crise dos sete anos? Fala-se muito dessa crise dos sete anos. Na verdade, a crise dos sete anos é uma crise pessoal. Vamos dizer, a pessoa de sete em sete anos tem crises existenciais. Isso. Que começa a se questionar por exemplo, se questiona o trabalho, se questiona o casamento. O próprio relacionamento. O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Será que é isso que eu quero? Estou deixando de fazer isso, aquilo? Será que eu sou isso mesmo? Ou eu estou aqui, entrei nisso, não me dá conta? Então, ir lá pelos, entre 35 e 40, dá uma crise de relacionamento de casal. Dizem que depois se passar dos setes que vai embora daí. Mas não é bem isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Entre os 35 e 40 é quando as pessoas começam a se questionar se esse é o casamento que elas querem ficar. Se é isso que eu quero para a minha vida. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta ali, vamos ouvir. Eu gostaria de saber se casais com diferença muito grande de idade podem dar certo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. É, como eu te falei. Eu vejo um monte de coroa aí já, com as gatinhas segurando a mão. Será que isso funciona? Esse tipo de relação dá certo? Esse, como eu falei antes, tem que ver equilíbrio, igualdade de equilíbrio. Senão, um vai ter que se esforçar para se adaptar ao outro. Então, a pessoa mais nova vai ter que se forçar a ser mais madura, não tendo a maturidade. A pessoa mais velha vai ter que se esforçar a viver coisas de pessoa mais nova. e, às vezes, não tem vontade, mas faz para agradar. Então, gera um esforço que vai gerando um cansaço, um atrito ao longo do tempo. Claro que, no começo, tem a... Só que de gerações também, porque uma geração cansa diferente, músicas diferentes, hábitos diferentes. Outra geração já tem outro, e aí junta os dois. Exatamente. E o esforço é nesse sentido. Eu vou ter que aprender sobre a geração do outro. É difícil dar certo. É bastante esforço. Pode dar, mas tem que ter muito amor, como diz o senhor. Tem que ter muito amor. É muita adaptação. Principalmente a parte nova. O problema é que a diferença é a maturidade. A diferença é a maturidade. Quem é mais maduro já viveu certas coisas e entende muitas coisas que o outro ainda não vivenciou. E vai cobrar daquele que não vivenciou certas coisas que a pessoa mais nova não tem como saber, porque ainda não passou por essas experiências. é verdade. O que é uma pessoa mais velha e uma mais nova? Depende também, né? Uma pessoa com a diferença de idade de 10 anos não é problema. Não, 10 anos é tranquilo. Isso é tranquilo, né? É tranquilo. O problema é uma pessoa com 50 com uma garota de 20. É, quando já falamos de 20 anos, a diferença já é uma diferença muito considerável. já complica, né? Sim. Talvez não no começo, mas na sequência, né? Na sequência vai dar problema. Claro que se um homem de 35 com uma mulher de 20, mesmo sendo 15 anos vai dar complicação. Mesmo assim? A de 20 ainda tem que viver todas as experiências da adolescente que nós estamos falando, né? É. Então ela ainda está indo para as festas, está conhecendo várias pessoas e ela precisa viver aquilo. Então o homem de 35 já está querendo formalizar e ele está forçando uma menina de 20 a formalizar e ela não está no momento de formalizar. É. Vamos ver mais uma pergunta ali. Por que a maioria dos homens não consegue demonstrar carinho da mesma forma que as mulheres? A maioria dos homens não consegue demonstrar carinho como a maioria das mulheres. Sim, porque os homens são homens e as mulheres são mulheres. São diferentes. E são diferentes. Então a mulher demonstra de uma forma e o homem demonstra de outra. O homem é mais calado por si e ele é mais distante afetivamente de contato. E as mulheres são mais de estar em contato. E isso se deve a natureza. Como a natureza cria os homens e as mulheres. Porque na adolescência quando desabrocha a sexualidade as meninas contam para a mãe que tiveram a menarca. Elas mantêm essa intimidade e se tornam mais íntimas. Então entre as mulheres a intimidade fica mais forte. O homem quando ele tem as primeiras ereções e ejaculações ele não conta jamais para a mãe. Então ele já toma uma distância da mãe e das mulheres e fica em silêncio. E não quer contato físico. Porque tem vergonha que a mãe toque nele. Ou abraça ele. Então a partir dali ele toma uma postura mais distante nesse sentido. Mas não é que ele não sinta afeição. Ele sente amor e carinho. mas o contato e a expressão da intimidade fica um pouco mais distante. A mulher precisa de uma criatura mais delicada mais envolvente. Ela transmite mais carinho já por natureza mesmo. Sim. O homem já é um pouco mais bruto mas ele já tem mais aquela dificuldade de se expressar. Mas isso ali é certo. Porque como eu estava te dizendo na adolescência o adolescente precisa da dureza do pai. Se o pai for muito carinhoso muito maternal muito feminino ele vai se criar muito sem limites e essa falta de limites traz insegurança para o adolescente. Quando o homem ou o pai bota limites no adolescente ele se sente seguro se sente protegido o meu pai está cuidando. Embora ele não saiba conscientemente que se sente protegido. Mas você pode perguntar para os adolescentes que os pais não ficam muito em cima o que ele sente e ele sente temor eles se sentem desprotegidos que os pais não se interessam por ele. Então essa função do homem ser um pouco mais rude e mais distante é uma função que faz bem na criação do filho na adolescência. Como está muito em moda eu vou lhe fazer uma pergunta que não está nem no script aqui mas está bastante em moda os relacionamentos homossexuais. Um relacionamento homossexual ele tem possibilidade de ser duradouro? Teria que ver essas estatísticas eu não conheço muitos casais homossexuais que tenham durado muito tempo geralmente eles são bastante instáveis mas não quer dizer que não tenham exceções conheço também pessoas que estão há muito tempo junto mas são menos são poucas e depende muito dessa afeição que se tem pelo outro do suportar a fragilidade do outro tem que ter esse companheirismo de o outro por exemplo tem um problema o outro nervoso o outro xinga e o outro tem a paciência de suportar isso e com amor não suportar engolir senão ver meu parceiro ou minha parceira está com dificuldades eu vou segurar vou esperar se tranquilizar depois eu vou conversar ter esse companheirismo essa paciência não levar a ferro e fogo e pensar que é contra mim que é pessoal ah está fazendo contra mim não é contra mim a pessoa está tendo uma crise naquele momento nós temos tempo ainda para mais uma pergunta vamos fazer então vamos a última pergunta do programa o que é preciso para um casamento dar certo nós quase que já abordamos isso mas era bom o senhor dar mais uma enfatizada aquela parte sexual de química e ter alterismo alteridade se importar com o outro não ser tão egoísta também não é se esquecer de si a pessoa que se esquece de si para cuidar do outro aí também cria um desequilíbrio mas tem um bom espírito de renúncia tem que ter uma abertura para entender que os problemas do outro são do outro e não são meus eu tenho os meus o outro convive com meus problemas mas ele não tem a responsabilidade de solucioná-los nem eu a responsabilidade de solucionar o problema dos outros no relacionamento há muita demanda nesse sentido ah porque você me fez tal coisa mas se você me fez tal coisa muitas vezes é uma projeção do meu problema eu tenho um problema projeto no meu parceiro meu problema e acho que é ele que está gerando esse problema mas não é é a minha forma de ver o mundo que eu tenho que modificar doutor o senhor deve ter no seu consultório provavelmente a visita de muitas pessoas que acabaram tendo problemas de relacionamento por conta da depressão e a depressão nos dias de hoje é um assunto bastante sério ela tem é um fator muito primordial para uma separação é tipo de doenças mais graves psicológicas se o companheiro não tem amor e não tem compreensão provoca separação na verdade eu acho que ser abandonado num momento difícil complica mais ainda a pessoa que tem o problema seja depressão seja problema cardíaco seja qualquer problema de saúde vai a hora que a pessoa descobre que está na hora de ir embora a hora que começa a falta de respeito ainda não chegou na agressão mas já começa a falta de respeito ela começa a xingar aquela coisa você já está chegando a hora de ir embora essa falta de respeito acontece no começo não precisa ser no final a falta de respeito já existe aí isso desemboca numa separação é quando a pessoa não tem mais energia não sente mais energia vitalidade para estar presente na relação não tem mais força para ficar então não tem como ficar na verdade é como que a coisa naturalmente não consigo estar mais aqui doutor Alejandro falei direito agora né doutor Alejandro sim é um prazer conversar com o senhor é uma pena que o programa está terminando quero lhe agradecer penhoradamente pela sua presença aqui e aos nossos ouvintes também o senhor fica à vontade para fazer as suas últimas considerações bom eu agradeço a oportunidade de falar como você disse tem para falar duas dez vinte entrevistas porque sempre vai ter assunto se a gente trazer perguntas para o telespectador sempre vai ter coisas novas e eu queria falar uma coisa que acho que é importante na relação de casal a gente sempre traz para dentro da relação de casal a relação de nossos pais então os problemas que nossos pais tiveram como casais a gente traz para dentro da nossa relação de casal para tentar arrumá-los tá porque todos os filhos querem ajudar os pais a entenderem e esse é um erro o problema dos pais é o problema dos pais então a gente abandonar esses problemas é muito importante no relacionamento casal e tentar construir o meu que o meu já tem os meus problemas pessoais e não é preciso trazer os meus pais e minha parceira trazer os dos pais verdade obrigado pela sua presença muito obrigado também pela oportunidade um grande abraço a vocês todos semana que vem estaremos de volta tchau tchau